Olá, gente! Tudo bem com vocês? Deixa eu abaixar aqui o som, que eu tô aqui escutando uma musiquinha. Gente, hoje, como vocês estão vendo aí no título, né, é a comemoração do nosso 1K. Mas, na verdade, esse vídeo vai sair na sexta-feira, mas, na verdade, já tem 1.035 hoje, né, não sei se sexta. Mas é isso, gente, só tenho a agradecer a vocês, né, que vocês sabem que já tinha 1.000, depois caiu, depois, agora voltou de novo e tenho fé em Deus que não vai sair mais ninguém, né, só vai chegar mais gente nova pro nosso canal. Mas é isso, gente, já comecei aqui a fazer as coisas logo cedo. Logo cedo não, gente, tô mentindo também. 5 horas, eu acho, que é coisinha simples, né, aí eu disse agora eu vou iniciar o vídeo pra mostrar o meu 1K, né. Mas é isso, gente, muito obrigada a cada um de vocês. Isso aqui que eu vou fazer hoje, essa comemoração, é em agradecimento, né, a cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês e que fiquem à vontade aqui, viu. Pode compartilhar com seus amigos pra gente crescer mais. Agora eu vou virar aqui a câmera e já vou mostrar tudo a vocês. Daqui pra frente, né. Aqui, gente, ó, tô fazendo a calda pra maçã do amor, vai ser coisinha simples, aí eu mandei comprar só essas aqui. Maçã do amor, aí fio o bolinho, ó, quebrou aqui, mas não tem problema não, já tá recheadinho, ó. Eita pavaíne, sorrindo. Aqui é a forma untada, né, que tem que botar as maçãs. Gente, esse chantilly, que não é chantilly, é um marshmallow, eu vou gravar um vídeo específico só pra vocês aprenderem. Minha gente, vocês não tem alçã, mas vocês vão ficar curiosa. Olha pra isso. Com três ingredientes. Três. É, minha gente, agora eu vou lá fora mostrar pra vocês como tá ficando. Ó, gente. Como vai ser bonitinho. Vou deixar elas aí, né, que depois eu mostro mais a vocês um pouquinho daqui. Vai ser lindinho, vai ser simples e bonito, né. Olha a outra velha. Ó, gente. Aqui é salgado, tirei. Vai ser só um pouquinho as pessoas rindo. Só chamei a Rose, como sempre, né. E o esposo dela, que é o meu cunhado e a filhinha. Só. Aí já fiz um pouquinho de brigadeiro. Já fiz os pastéis, mas isso tudo eu vou mostrar pra vocês daqui pra frente. E vou olhar o ponto da minha calda, se não, perdo. Isso. Lisando a tudo, né. Não ignore o feijão, não repare. O feijão. Ai, nada a ver. O fogão. Tá sujo aqui. Mas, ó. Mas é isso. Deixa eu agilizar aqui. Que eu vou... É pra já já isso aqui. É pra já já, ó. Já? Gente, já tô terminando já aqui. É simples, né. Só pra marcar o nosso lugar. Tá? Eu vou limpar tudo, organizar, né. Vou já lá fora mostrar pra vocês como é que tá. Vamos lá ver como é que está, que ainda nem vi. Vamos ver junto. Primeira vez. E terminei agora o bolo. Eita! Gente, olha! Olha, mostra a maçã. Uau! Que lindo, gente. Aí aqui ainda vai vir o pastel e a coxinha, né. Olha ali, mostra ali. Gente, um cá. Então, meu Deus, tá lindo, não tá, minha gente? Amei. Eu também amei, minha gente. Tá perfeito. Bolo feito pela mamãe aqui, claro, né, gente? Deve estar uma delícia. Olha. Não pode. Tá bom, só. Agora eu já tô fritando os pastéis. A coxinha já tá pronta. Olha. Olha. E a Kaila já tá fazendo a festa, né, Kaila? É. Guarda esse papel toalha aqui. Olha, eu tô com bichete e chupi, ó, é. Tá no fogo. Olha. Já tá pronta pra festa. Meu Deus. Oxi, tu vai pra fechar? Eita, vai pra fechar ela, minha gente. Gente. Já está pronto aqui. Ó. Ganhei um super presente que eu vou mostrar pra vocês já, já. Olha aqui, gente, que lindo. Meu Deus. Ó, esses salgados, pastéis, o bolo, né? Mais um K. Maçãs, brigadeirinho e essas. Ó, lindo. Não foi? Não foi? Já temos uma pronta aqui. Eita, chama. Maçãs, eu decoração que eu vou fazer. É, ela que faz, ela rasa, ela mostra pra que veio. Ficou lindo, né, gente? Aí, representa cada um de vocês, ó. Tá vendo? Só tenho a agradecer cada um de vocês. E pedir a Deus que abençoe a vida de cada um que se encontra aqui no meu cantinho. Gente, e agora sim, né? Digna de aparecer pra vocês. Repara que também é brinquedo da Kaila, viu? Bota aqui. É a vovó. E a espátula pra cortar o bolo? Mas é isso, gente. Ficou lindo, não foi? Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Antes de tudo, gente, eu ganhei um presente do meu esposo para o nosso canal, né? Amei, amei, amei o que ele comprou. Meu cabelo tá pingando. Ótimo. A gente já tirou até uma foto. Vou deixar aqui pra vocês verem a foto. Não ia nem filmar, mas eu apertei aqui e tá me filmando de novo. Vou mostrar pra vocês os meus convidados. Eu convidei a Rose. A Rose, o Eto e a Yasmin. Só que eles não vêm. Eu convidei eles, né? Pra representar todos vocês. Mas a Yasmin ameceu doentinha. Aí ele... Não sei se meu cunhado vai vir, mas ela eu acho que não. Porque ele tem que cuidar da filhinha dela, né? Mas é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus convidados. Vovó, me dá isso. Que amido pra cá. Vovó, me dá. Minha filha, calma. A vovó vai dar. Ó. E o esposo tá tomando banho. Aparece já. Caila, né? O amor da vovó. Vovó, que isso? Que isso, vovó? E a Miss. Miss Alagoas. É o Saque e o Gomes. Vovó, me dá. Ó, vovó, vai dar, mulher. Mas é isso, gente. Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês o... O presente que eu ganhei de 1K. Ó, que chique. Meu marido arrasa. Gente, esse foi, ó. O presente. Pra muitos pode ser coisa simples, né? Mas pra mim foi ótimo. E vai ser de grande utilidade, né? Aqui pra mim gravar. Vou somar aqui as meninas pra montar. Que ele montou aqui com as minhas filhas, né? Mas eu não... Não aprendi não, ainda não. Então eu vou chamar elas pra montar pra vocês verem. É lindo. Vem cá, Vitória. Mas é lindo. Amei. Mas a primeira conquista, né? Para o nosso canal, né? Sim, ó. É... Montar aqui. Isso é um controle, né? É. Isso é um controlezinho, gente, ó. Dá pra fazer esse chave, ó. Dá pra subir, eu acho. Mas não sei como é que sobe. Cadê? Edu, vem. Edu, sabe. É cheia de preservada. Tá vendo, gente? Aí bota o celular aqui. E começa... Começa a gravar tudo direitinho. Agora, né? Quando eu estiver sozinha vai ser mais fácil. Pra gravar pra vocês. Ele sobe mais, né? Sobe. Sobe, gente, ó. Vamos tirar foto lá no decoração? É, vou tirar foto. Deixa o Guinho sair que a gente vai tirar foto. Mostrar pra vocês. Ficou lindo, gente? Amei. Só tenho a agradecer o meu esposo, né? Claro. E a Deus... Hein? Amor da minha vida. E a Deus, né? E a Deus, né? E a Deus, primeiramente, né? Por tudo. Olha o controlezinho. Isso aqui, bota onde? Aqui, é? É, bota aqui, assim, ó. Tá piscando. Tá piscando? O que é que tá piscando que eu não sei? Quando eu liga, tá piscando. E é? Ah, não sabia não. Pois é isso, gente. Esse foi um presentinho, né? Que o esposo me deu. Gente, agora chegou a melhor hora, né? Guinho, deixa aqui pro povo. Já tirou uma foto e já vai sair. Então, esperando essa refrigerante chegar pra gente começar, né? Bom seria se vocês estivessem aqui, mas... Eu acho que a minha casa não dá, não. Mil e trinta e cinco pessoas. Eu acho que não dá, não. Mas é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Pode chegar. Ó. Animação. Não pode botar a música. Vocês sabem, né? Que não pode colocar a música por causa do YouTube. Não permite. Eita, bora. Filma aqui. Ah, vem ver. Tudo enrolado. Deixa eu tirar. Dá uma peninha, né? Não tirar tudo, não. Isso aqui tá bom. Ah, que aromia. Vai correr. Então. O corpo está tudo feito hoje. Pense. Na correria, tudo eu. Menos essa maçã. Eu não fiz, gente. Mas o resto eu fiz tudo. Eu sou uma mocinha. Bem menininha. Bem menininha. Mas esse... A Vanessa colocou um bicho aqui, tá... Olha, você dos fleixes. Vê como eu sou famosa. Me sentei na Gisele Bint. O primeiro pedaço vai pra quem? Os meus inscritos, é claro, né? Manda um pedaço. Olha aqui, gente. Vem, ó. Tome. Eu corto o bolo. Vocês botam o que vocês quiserem. Olha aqui o copo. Bota o refejeiro aqui. Vem, neném, comer. Vem. A carreira, a carreira, a carreira. Tá bom? Tá grande. Eu ia filmar, senão... Tá grande. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Chega, vovó. Sabe por quê? Tava mole em Bahia. Sabe? O quê? A gente vai tomar café com quem, hein? Oxe, menina. Valene. Vai cair o bolo. A amiga, eu tava pensando em café, né? Deixe pedaço a ela, mãe, pra ela... Se você tá... Calma, vai. Cadê os galfos, bonito? Vai comer com a mão. Os galfos tá lá dentro. Vai pegar os galfos. Chegou, foi? Vai cair essa mesa. Para de balançar. Você, você. Tá bom. Por aqui anda assim. Acabou salgado. Todo mundo cansado de comer. É o que é o café, mãe? Todo mundo comendo. Mandei bolo também, né? Pros meus vizinhos. Fazer parte, né? E são inscritos, claro, né? Pelo menos duas, né? Eu sei, né? As outras duas eu não sei não, mas... Mamãe, ele quer mais. O quê? Ele quer mais. Ele quer mais? Pisa no bolo, não era? Mas pisa no bolo. Eita, aquilo. Minha gente, olha o prato dela, olha. Mas é isso. Eu mesmo já tô cheia, gente. Quer lavar meu pé. Quer lavar meu pé. Não é? E foi pra ela? Tá bonito, hein? Liga 1k. Liga 1k. Liga L isso aqui. Ele e a gente se inscrevam mais. Pra ter mais de boa. Que horror, menina. Que horror. Olha, bicho do meu marido. Pode receber o sinxado. Pode receber o sinxado. Ó, desmentiu. É, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado. A cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês. Grandemente. Até a próxima.